O que as autoridades estão fazendo para combater a apologia a práticas criminosas? Este rapaz tem 17 anos, é bom aluno, trabalha e é um atleta disciplinado. Mas para esta reportagem, nem ele nem o pai quiseram mostrar o rosto. Eles estão na delegacia de repressão aos crimes de informática. Para mim foi um choque, eu nunca esperava isso. O estudante foi rastreado por cometer uma infração grave, apologia ao crime de atentado violento a pudor. O vergonha do meu pai, medo do futuro, o que é que vão me taxar, foi repetido. O adolescente jamais imaginou que ao usar a letra de uma música como tema da página que criou, estaria incentivando um crime bárbaro. Agora ele vai responder na justiça e pode ser condenado pela infração que cometeu. Eu não tinha nem noção que era estupro. Não tinha nem noção. Eu levei pelo lado da música, né? No lado da música seria isso, seria azaração, seria sair com menina novinha. A letra da música do MC Didô faz apologia ao artigo 214 do Código Penal. Atentado violento a pudor é crime hediondo no Brasil. Essa p*** é a cadeia, esse artigo é a 214. O MC também foi rastreado pela polícia por veicular seu funk na rede da internet. Nessa comunidade, nesse site de relacionamento, ela disponibiliza diversas músicas de apologia. Ele te redireciona para um site que está no exterior, que é uma tentativa dessas pessoas que fazem essa apologia de se esconder. Didô foi procurado pelo Fantástico, mas não quis comentar as acusações. Essa forma de investigação levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a pedir ao provetor do Orkut o fim de oito comunidades que faziam apologia a diversos tipos de crime, como transmitir ilegalmente via rede a programação de TV a cabo, incentivar o uso de bebidas alcoólicas por menores, apologia ao uso e tráfico de drogas. O que nós fizemos? Estaramos inquéritos penais, justamente para investigar e poder chegar à identificação, tanto dos fundadores, como dos participantes dessas comunidades e das comunidades relacionadas. Segundo este pesquisador de uma ONG que estuda crimes pela internet, 93% das 165 mil denúncias recebidas pela entidade, este ano, eram de comunidades e perfis do Orkut. Muitos jovens, até por desconhecimento do que é listo e do que não é listo, eles acabam aderindo a essas comunidades e acabam também incitando e fazendo apologia a crimes. Nestas páginas, um exemplo. Jovens compram pela rede medicamentos controlados que só poderiam ser vendidos com receita médica. Efetaminas, antidepressivos. Quem participa desta comunidade não sabe, mas está praticando crime de apologia ao tráfico de drogas apenas por frequentá-la. A delegacia, ela tem intensificado essa repressão aos crimes praticados pela internet, até para que sirva de exemplo para a população, para a sociedade, de que ali não é um local onde se pode fazer tudo. Ali você também está sujeito às regras, você está sujeito à lei e você pode sim ser punido. A pornografia infantil, a apologia a crimes contra a vida, os maus-tratos contra animais e o neonazismo são os crimes mais denunciados. Mas o número de novas comunidades criminosas aumenta a cada dia. Faz falta uma lei que regulamente como que você deve proceder, como que devem ser fiscalizados os provedores, os sites, para que hajam regras de conduta para esses provedores também. Esta semana, o representante da empresa Google e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sentaram para negociar novas regras. Este conteúdo criminoso é abominado pela empresa, é contrário aos termos de serviço da empresa e a empresa combate. O objetivo é implantar mecanismos de segurança que permitam o acesso seguro à internet. É possível? Existem esses mecanismos? Existem. É possível. É possível sim. Se você quer ajudar, denuncie. Vá até o site do Fantástico, www.globo.com.br Fantástico www.globo.com.br 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 www.globo.com.br